Bom, no dia 3 de outubro, aqui no município de Rolim de Moura, acontece mais um grande evento que vai contar com a participação da Associação Mulheres de Lenço, que é a Cicleata, que vai reunir vários ciclistas do município de Rolim de Moura, porém a gente vai conversar agora com a Leonora Ferrari, que é presidente da associação, que vai falar um pouco mais dessa parceria, a Associação de Ciclismo e também da Associação Mulheres de Lenço. Leonora, mais um evento que vai contar com a parceria dessa associação agora. Pois é, boa tarde, mais uma vez a gente nem saiu direito de uma programação, já estamos falando sobre outra, mas é para falar sobre o outubro, que é o outubro rosa, que a gente bate em cima sobre o câncer de mama para chamar a atenção das mulheres, dos esposos. Então nós vamos ter essa Cicleata, que será agora dia 3 de outubro, que vai ser aqui em frente à Casa Esporte, nós vamos nos juntar ali, nós vamos estar com uma equipe grande para chamar a atenção sobre o outubro rosa. E aí a parceria do ciclista para vir, para ficar bem bonito, bem alegre, não só do ciclista, da população toda em geral, né? Nós queremos todo mundo que pode, claro que com máscara, com álcool em gel, todo mundo se protegendo, mas a gente quer que as pessoas estejam ali para ser parceiro, para que a gente faça algo bem bonito. Chame atenção, nós vamos ter parceiros de outros lugares, pessoal da Anga, de Cacoal, da IES Cosméticos, nós vamos ter pessoas aqui conosco fazendo ficar bem bonito esse evento. Então a gente gostaria muito que vocês viessem fazer parte dessa Cicleata. É para vir as famílias, tá? Nós queremos pai, mãe, filhos, todos juntos, para passar um domingo de manhã bem gostoso, que será a partir das 7 horas da manhã. Agora uma pergunta que não quer calar, você vai acompanhar de bike ou você vai acompanhar de carro? É, eu vou dar apoio moral, eu vou estar tudo assim, mas eu não vou de bike, gente. Infelizmente eu não sei andar de bike, eu vou aprender. Para o próximo ano, vai que eu ande assim, pelo menos um quilômetro, tá? Mas esse ano eu ainda vou dando apoio moral no caminhão. Olha, Nura, é brincadeira, a gente está brincando, até mesmo para chamar a atenção de quem está aí em casa, mas o importante é participar, independente de bike ou de carro, o importante é vir. Com certeza, é isso, é porque assim, às vezes falam, ah, eu não vou porque eu não tenho bike, né? Eu não vou porque, ah, eu não consigo andar de bicicleta, eu também não sei, não consigo, mas eu vou estar ali e muitas pessoas que não andam de bicicleta vão estar. Se você não tem bicicleta, venha. Vai que você acaba ganhando, nós vamos ter muitos sorteios, né? Nós vamos ter duas bicicletas, não é para corrida bicicleta, né? É duas bicicletas, nós temos para sortear no dia, mas quem sabe você ganhe, você aprenda a andar de bicicleta, porque eu também não sei, eu vou aprender para o próximo ano. Bom, a cicliata vai reunir ciclistas aqui do município de Rolimbo, aproximadamente, né? São vários ciclistas que vão participar dessa cicliata, mas a gente vai conversar agora com o Roller, que faz parte da associação Acrera, aqui do município de Rolimbo, que vai explicar um pouco mais essa parceria deles. Roller, uma parceria que vai reunir aí centenas de ciclistas. Com certeza, Mário. Nosso objetivo aí é reunir todos os ciclistas de Rolimbo e região, para fazer um pedal bem alegre, bem tranquilo, e conscientizar também a população aí sobre o Turbo Rosa, né? E o Novembro Azul, para estar conscientizando as pessoas a ter o cuidado especial, a lembrar aí, ajudando também a Associação Mulheres de Lenço, que tem feito um trabalho magnífico aí nessa área também. Agora, será um percurso aqui dentro da cidade mesmo? Ou vai sair para fora? Como é que vai ser esse percurso, Roller? Então, nós vamos ter dois momentos. O primeiro momento é uma cicleata. Essa cicleata vai ser aproximadamente de 10 quilômetros, vai ser dentro da cidade aqui, nas principais ruas, onde vai ter as famílias, as crianças, tudo juntamente conosco. E ao nós retornarmos ali para o ponto de encontro, nós vamos ter um percurso aí de 47 quilômetros e meio, nos percurso aqui, nas estradas vicinais aqui da nossa cidade. Agora, eu vi que você está com a camiseta aqui, já faz parte desse e dessa cicleata. Quem quiser adquirir a camiseta, participar, a caráter também pode? Sim. O objetivo da venda das camisetas é arrecadar fundos ali para a ONG Mulheres de Lenço. Quem quiser adquirir a sua camiseta, pode estar procurando ali na PUC Imobiliária, né? Pode estar ali adquirindo. Nós temos a camiseta casual e temos também a camiseta de ciclista, aquela com bolsa atrás, que é a tradicional camiseta de ciclista também. Agora, quem quiser participar, precisa se inscrever? Como é que vai funcionar essa questão? No domingo, a partir das seis e meia da manhã, nós já estaremos no local ali, fazendo a inscrição, dando a numeração de cada participante, tal, com esse número. A pessoa vai estar concorrendo também os brindes e ali a gente vai estar pegando os dados certinhos de todo mundo que vai estar participando com a gente. Então, na verdade, a inscrição é só no dia ou se alguém quiser, no caso, fazer pelo WhatsApp ou procurar você? Pode também? Pode também, pode fazer com a gente já pelo WhatsApp, nossos contatos aí, pode estar fazendo e também no dia também.